Lucas Paquetá no São Paulo, bombou galera, essa notícia acabou de sair, logo logo vai estar em quase todos os canais do São Paulo, vai estar na mídia aí, nos canais de televisões aí, eu vou trazer pra vocês aqui em primeira mão, bombou no São Paulo. Mas antes eu gostaria de pedir a você que compartilhasse o vídeo, se fosse possível, deixasse aquele likezinho, se não deixar pó, deixar o dislike, e se você não é inscrito no canal, se inscreva galera, aqui você não perde nada realmente do São Paulo, esse vídeo de hoje já é o segundo vídeo que vai subir hoje, porque tendo notícia, a gente solta ela. Qual é essa notícia galera? Alguns sites já soltaram, mas eu fui buscar essa notícia aí no parceiro, o Daniel Perrone, na qual a gente estava com live dele esses dias, ele é dono do blog São Paulo Sempre, essa notícia já está lá, pra quem quiser conferir, é só dar uma olhada no blog lá do Perrone, e está a notícia lá. Ele está falando que, segundo alguns jornais italianos, a multa do Lisier é muito cara, é de 50 milhões de euros, então seria inviável até pra um time do tamanho do Milan, mas que o Milan estudava colocar Lucas Paquetá no negócio, mandar ele por empréstimo pro São Paulo, por algum período, e fixar e fazer a compra de Lisier. O que vocês acham galera, Lucas Paquetá no São Paulo, seria uma boa pro tricolor paulista? Eu sinceramente, eu trago a notícia porque os sites estão dando a notícia, então eu preciso também trazer, porque eu sou um canal, o nosso canal é um canal de informação, de pós-jogo e de pré-jogo, então eu preciso trazer a notícia, mas eu não acredito muito não, eu acho que o Lucas Paquetá tem negócio na Europa, se ele não ficar no Milan, ele vai ficar em algum time aí, talvez em menor expressão do que o Milan, na Europa, mas dificilmente eu acho que a gente vai ter condições aí de ver Lucas Paquetá no São Paulo, mas a minha opinião é só uma, a gente é 11.700 e pouco aí, estamos caminhando pra 11.800, graças a Deus e a vocês, e eu gostaria muito da opinião de vocês, que é a que realmente vale, e é a que realmente interessa. O que vocês acham galera, vocês acreditam nessa possibilidade ou não? Deixe a sua opinião, um grande abraço, fiquem com Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Antônio Gomes, do Papo de São Paulino, é nós, estamos juntos.